Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui na oficina do meu marido, eu não estou no meu ateliê e eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês mostrando como fazer essas caixinhas aqui. Elas são feitas com garrafa pet e a gente pode utilizar para guardar várias coisas artesanais, ok? É muito fácil passo a passo e a gente pode estar reciclando aí e evitar que seja jogado muito mais lixo no meio ambiente. Materiais que vamos utilizar para essa aula vai ser uma garrafa pet, você vai lavar a garrafa pet, vai limpar ela bem direitinho e a gente vai utilizar todo esse corpo aqui, olha. Vamos utilizar estilete e tesoura. Para começar, nós vamos começar cortando aqui nessa margem. Primeiro eu vou fazer um furinho utilizando o estilete para auxiliar no corte e em seguida eu vou cortar com a tesoura. Toda essa parte aqui, aqui tem aproximadamente 15 centímetros de liso da garrafa pet, ok? Vamos cortar os dois lados. Essa garrafa que eu estou utilizando, ela é de fanta, mas você pode utilizar qualquer outra garrafa, desde o corpo dela seja assim, pizinho. Bom, aqui eu já cortei, nós precisamos dar um acabamento nela, mas primeiro eu vou dobrar aqui ao meio. Vocês podem ver que eu utilizo sempre a margem para dar um segmento já na dobra. Eu vou apoiar aqui e com o auxílio da régua eu vou vincar de um lado e do outro. Aqui, vocês viram que já está vincadozinho, já deu um acabamento, eu tirei o excesso e vou vincar aqui, juntando o meio com o meio. Também vou utilizar a régua e vou vincar de um lado e do outro. Aqui vocês podem ver que já está ficando no formato já de caixa. Eu vou utilizar a régua e vou marcar aqui, em todas essas pontas onde foi dobrado, 3 centímetros e meio. Aqui vai ser onde nós vamos cortar as abazinhas para fazer a dobra da caixa. Vai ficar assim, olha, está tudo marcadinho. Vamos acertar toda a caixa. E vamos cortar aqui até onde nós marcamos, os 3 centímetros e meio. Agora nós vamos arredondar todas essas pontas aqui, para que não fique uma ponta cortante. E vamos fazer isso em volta de todas essas abinhas que foram cortadas. Vai ficar assim. Agora é só a gente remover, utilizando o álcool, a gente pode remover toda essa marcação. Acertar a caixinha e começar a dobrar essas pontas para dentro. Aqui a caixa já está toda dobrada, como vocês podem ver. Olha que fácil que foi fazer essa caixinha. É só a gente acertar todas as esquinas, para que ela fique bem quadradinha. E vai ficar assim, igual essas. Olha que bacana. Tudo feito com garrafa pet. Assim a gente pode estar reciclando e estar utilizando para guardar algumas coisas. Hoje em dia existem várias cores de garrafa pet no mercado. Então você pode estar utilizando a cor da sua preferência. As brancas são as mais optadas para fazer esse tipo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho. Não foi um vídeo passo a passo, como eu tenho colocado aqui no canal do Youtube. Mas como hoje eu não tive tempo para gravar um vídeo bacana, uma coisa bem legal para vocês. Mas eu não deixei de postar. Então eu estou trazendo essa reciclagem com garrafa pet. E nosso vídeo então foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal para receber atualizações de novos vídeos assim como esse. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de seus amigos. Um beijinho e até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo.